Ó, tem um guru da internet que falava mal de você e acabou me enganando, pois é. Aí quem é? Pode falar aqui, se te enganou, pode citar aqui, não tem problema nenhum. Se tá enganando pessoas, tem que citar assim pra galera ficar esperta, entendeu? Gente, eu não tô nem aí quem fale mal de mim ou não, entendeu? Infelizmente, a gente acaba, é, é, inseto vai em luz acesa, entendeu? Entendeu? Vai em luz acesa, entendeu? Não vai em luz apagada. Então, o meu conteúdo, o meu engajamento, as pessoas que me acompanham, o meu trabalho que eu executo, incomoda essas pessoas, infelizmente, tá? Pode explanar mesmo, se tá enganando pessoa, tem sim que comentar aqui, se tá enganando as pessoas, tem sim que comentar. O que você acha do Rafael Nascimento, se for o Rafael que eu tô pensando, um do sul, né, um pouco ruivinho, gosta de um chimarrão, um cara fenomenal, sabe de dropshipping, tem resultado, e um cara totalmente pé no chão, que não engana as pessoas. Gustavo Martins, não sei quem é, mano. Os cursos do Janderson são tudo furada? Cara, vamos lá, eu conheço o trabalho do Janderson, tá, Júlio? O trabalho do Janderson, eu recomendo, tá, cara? Ó, Vini Cordeiro, acabou de comentar aqui, ó, Vini Cordeiro, nem sei quem é, mano. Tipo assim, nem sei quem é, entendeu? E se enganou você, mano, processa, não tem jeito, tá? Não tem jeito, processa, entendeu? O que que ele fez pra te enganar? Por quanto tempo você faz teste de produto? Edu, uma média de 5 a 7 dias é o teste de produto. Sabe quem é, Léo Batistela, não faço ideia de quem é. O que você acha do Iago Gonçalves? É um menino bom, mano, um menino bom, começou através do meu conteúdo, tem muitas mensagens dele aqui no meu direct, tá aí um cara que teve muitos resultados maravilhosos, eu não conheço o conteúdo dele a fundo, eu não conheço o treinamento dele, o mentor, eu não conheço nada, mas que ele bombou e sucesso pra ele, entendeu? Eu não conheço a fundo a metodologia dele.